Música Domingo de alegria, animação no segundo dia de desfile do grupo A e B das escolas de samba de Juiz de Fora. E tanto na passarela quanto na plateia, os foliões mostraram muito samba no pé. Domingo foi dia da União das Cores estrear no sambódromo. A aposta foi na reedição do tema que originou um dos mais belos sambas e enredo da tradicional azul e branco, Turunas do Riachuelo. Na nova versão, a cultura dos índios Carajá e Tupi Guaranis, se apoderando dos diversos personagens das lendas desses povos indígenas para redesenhar esta fábula. A escola Partido Alto trabalhou seu enredo para o Carnaval 2017 com uma reedição de Chica da Silva, a escrava que se fez rainha, apresentado em 1974. Chica da Silva é uma das mulheres mais conhecidas da história do Brasil. Nascida escrava, foi vendida e depois alforreada. Viveu o esplendor da sociedade do diamante. Muito legal, muito bom. É a primeira vez que eu estou vindo, mas ó, ótimo, ótimo. Aconselho a todo mundo a vir. Eu estou gostando, né? Achei que não ia dar nada, mas ficou bom. Maravilhoso, ótimo. Pode vir todo mundo para a Veneza. Gostando muito dos desfiles. Meu filho, minha mãe, minhas irmãs vão desfilar nos rivais hoje. Na passarela, a Rivais da Primavera, tradicional agremiação, vem com força total defendendo o enredo dos bandeirantes ao ciclo do ouro em Minas Gerais. Cores fortes e vibrantes se misturam a alas que contam a história do povo batalhador das Gerais. Com sorrisos e fulhões de todas as idades, a escola de Benfica dá show na passarela. O Turunas do Riachuelo reeditou, após 41 anos de sua apresentação, o enredo Canto à Estrela. Além disso, remonta a época de ouro do nosso carnaval. Através das canções, a escola traduziu a guerreira Dalva de Oliveira, estrela da nossa canção brasileira e mulher de fibra. O carnaval está muito bom. O espaço aqui ficou muito bom. Estou aproveitando o máximo possível. É nós. Estou achando ótimo. Está muito bom o carnaval aqui. O prefeito Bruno Siqueira também esteve presente prestigiando a folia no sambódromo. A escola real grandeza levanta suas lonas na passarela do samba, que se transforma em um grande picadeiro. Surgem as bailarinas, palhaços, mágicos, a banda de música e os artistas que compõem o circo. O picadeiro é um pedacinho do céu. A lona se estende em forma de véu. Enfim, é o palhaço brincando. Depois de apresentações de tirar o fôlego, a expectativa para o resultado das grandes campeãs é grande.